Música Pois é, eu trabalhei no IPEF, eu acho que o IPEF só existe porque existiram pessoas que tiveram a brilhante ideia de criar o IPEF. Eu acho que o nosso saudoso Eladio Amaral Melo foi quem, juntamente com alguns diretores de empresa na época da Madeirite, o doutor Ronaldo Algodal Guedes Pereira, doutor Antônio Sebastião Renzi, eu acho que em função dessas pessoas é que o IPEF foi criado e existiu. Eu como profissional comecei a trabalhar em 76 no IPEF e fiquei até o final de 81. E me ajudou muito na minha formação profissional, conheci o Brasil florestal quase todo através do IPEF. Isso ajudou muito na minha formação, porque o IPEF além de fazer a pesquisa, enfim, ele ajudou a formar muita gente. Só nós que estamos aqui somos todos formados pelo IPEF. Então eu devo muito a ele e devo muito às pessoas que criaram o IPEF. Eu acho que o setor florestal brasileiro, muito da pujança do setor florestal brasileiro se deve ao IPEF. E apesar do setor florestal não ter assim, muitas vezes não ter uma consideração muito grande dentro das empresas de celulose papel, sem ele não existe, porque a celulose na verdade é fabricada lá na floresta. Ela simplesmente é extraída na fábrica. Então, apesar de tudo isso, o IPEF, as grandes indústrias de celulose papel, devem muito à pujança do setor florestal e ao que o IPEF fez para o setor florestal. Primeiro de tudo, é um prazer estar aqui acompanhado com essas pessoas. São pessoas que realmente eu admiro. E sobre o IPEF, eu atualmente trabalho no IPEF. Estou desde 90 no IPEF, então tenho 28 anos no IPEF. E cresci dentro do IPEF também como balone, profissionalmente aprendi muito. E o que mais me chama a atenção no IPEF é a capacidade de unir as pessoas e trabalhar junto. Então, o cooperativismo é essa parte de nós termos a capacidade de juntarmos grandes profissionais, grandes empresas, ao redor de um problema ou de uma solução que nós temos, que é aquilo que mais admira no IPEF. E nós sabemos que isso não veio de hoje. Foi uma formação, foi algo que foi formado por essas pessoas que iniciaram o IPEF. Você ter uma filosofia de trabalhar juntos, de compartilhar, de dividir resultados para somar tudo em função de um problema, de uma solução, isso é uma filosofia que tem que ser formada e tem que ser mantida. Então, essa é a filosofia que hoje nós temos no setor florestal e que ela foi formada pelas pessoas que iniciaram esse setor florestal no Brasil e que o papel de nós que estamos hoje trabalhando continua sendo esse, de manter essa filosofia, de podermos dividir para somar em função daquilo que nós temos como desafio. Prazer e orgulho que a gente participa desse evento. Nós que fomos funcionários, começamos a nossa carreira junto ao IPEF, tivemos a felicidade de viver com cinco empresas fundadoras, verdadeiros abnegados, que fizeram o setor florestal brasileiro. E a ideia de ter esse instituto, junto com a universidade, em que esse cooperativismo de interesse de ambos fez com que realmente alavancasse a atividade florestal no Brasil. Então, o IPEF pra nós foi uma casa de ciência, é uma casa de ciência. E o que nós aprendemos aí, nós éramos meninos saídos da escola, ainda com o quente dos bancos escolares, e tivemos a felicidade de cair no IPEF, conhecer todas as empresas, abriu-nos uma porta tremenda. E o que a gente espera é que realmente, que esses meninos que estão aí hoje, levem avante a filosofia que os grandes mestres, doutor Eládio, doutor Barrechello, Mário Ferreira, João Simões, só pra citar alguns, tá certo? Realmente deram a vida para que a integração floresta-indústria desse o resultado que deu. Só agradecer ao IPEF, ao Departamento de Silvicultura, e todos aqueles funcionários que fizeram a vida lá. Desde o mais simples, que trabalhavam nos viveiros, até os diretores. O meu agradecimento a todos. Eu diria que a história do IPEF se confunde com a história da silvicultura brasileira. Eu diria até mais. Tudo que existe de bom na silvicultura brasileira, de uma forma ou de outra, passou pelo IPEF. O IPEF foi uma escola para a silvicultura, foi uma escola para brilhantes profissionais. E o IPEF, eu diria que é hoje o grande responsável por nós termos um setor que exporta para o mundo inteiro, o setor de celulose de papel. Mas nós temos que lembrar que, depois de 50 anos, as coisas se modificam. E nós participamos dessa história, que vivemos essa história. O nosso papel agora é torcer para que o IPEF entenda os novos mundos, as novas dificuldades que precisam ser superadas. Eu diria que, num dia de festa como hoje, em que se comemora 50 anos, eu gostaria de fazer, de lembrar três coisinhas que o IPEF deixou para trás. Que talvez o IPEF devesse retomá-las para que tivesse o mesmo sucesso que nós tivemos com o eucalipto e com pinos. A primeira grande lição que nós não fizemos, e que eu acho que não pode deixar de ser feita nos próximos anos, é o estudo das espécies nativas brasileiras. Para nós todos que somos do setor, não falar de espécies nativas num país como o nosso, um país florestal, não ter pelo menos uma meia dúzia de espécies nativas que servissem de orgulho para nós todos, eu acho que é mais ou menos dizer que nós não fizemos a lição de casa. Um outro aspecto importante que eu diria é o seguinte, o IPEF tem que trazer para dentro, tem que pensar de uma forma de trazer para dentro da sua agricultura o pequeno produtor. O IPEF virou uma casa de ciência para grandes empresas. E infelizmente, só a grande empresa não funciona. Ela sozinha não existe. Ela precisa ter o pequeno produtor. E infelizmente, se nós não atentarmos para esse aspecto, a pesquisa vai se afastando do pequeno produtor. E, de repente, a gente não existe pesquisa para o pequeno produtor e, consequentemente, não vai ter como esse setor continuar crescendo só com grandes empresas. É importantíssimo que o IPEF resgate a participação do pequeno produtor no processo de produção. E, por último, eu lembraria o seguinte, é importantíssimo que o IPEF mantenha a integração com as grandes empresas e com a Universidade de São Paulo através da Exalc. O IPEF, apesar de ter hoje uma vida própria, ser independente, eu acho que foi um passo importante, mas ele não pode esquecer que foi na Exalc, com os grandes professores, foi da Exalc, o doutor Eladio, o professor Mário, o professor Barrichello, o professor João Simões, Walter Swieter, foi na Exalc que nós fomos pegar esses professores, que nos deram lições espetaculares e fizeram com que o IPEF crescesse e chegasse onde está. Então, três lembretes importantes. Primeiro, vamos votar um pouquinho e vamos estudar nossas espécies nativas. Segundo, temos que trazer para dentro do setor o pequeno proprietário. E terceiro, temos que amarrar, de fato, essa integração com a Exalc e com a Universidade de São Paulo. O mais é festa. Tem uma turma muito grande aí, vão ser dois dias festivos, com certeza nós vamos ouvir muita tecnologia, estamos passando por um momento oportuno. Eu tenho uma esperança muito grande que alguém diga alguma coisa a respeito do que nós precisamos ou podemos pretender dos novos presidenciáveis. Estamos aí numa campanha política chegando e eu quero ver se alguém tem coragem de dizer para os nossos presidenciáveis o que é importante se fazer para a nossa silvicultura. Esse é um papel que o IPEF nunca deixou de fazer. O IPEF nunca foi político, mas sempre o IPEF sabia mostrar os caminhos para o pessoal que estava chegando em tema de governo. E não pode deixar de fazer. O momento é especial. Nós estamos aí há alguns dias da eleição, um punhado de candidatos que com certeza até hoje não vi nenhum deles. Dá um sinal de preocupação com a atividade florestal. e nós temos esse momento oportuníssimo para que a gente levantasse algumas questões que precisam ser enfrentadas por nossa silvicultura. Então, parabéns ao IPEF, parabéns ao pessoal que está dando continuidade à vida, à vida do IPEF. E força para essa turma que está chegando, porque tem mais, pelo menos, mais 50 anos para se comemorar. E espero que nos próximos 50 anos o programa de espécies nativas esteja sendo festejado, que o pequeno produtor não tenha se afastado e que a gente tenha mantido os laços com a Exalc. Obrigado. 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 Obrigado.